Inspirada nos Jardins do Valla, Irmo, hoje saberemos mais sobre Lothloren, a Floresta Dourada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Já vamos fazer a dobradinha Valfenda, que foi feita no domingo, e Lothloren na quarta-feira. Mas antes de começar essa super dobradinha, já peço que dá o like aqui no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações e saber de cada vídeo novo que vai ter no TT. Este TT foi pedido por José Carlos Silva Jr., Jonathan Lima Cruz, a Pamela, nossa cosplayer que anda meio sumida, que também faz vários cosplays de Galadriel, o T. Duarte e o Davi Abranches. Para começar, vamos começar do começo, vamos saber da história de Lothloren. Pois bem, no êxodo élfico que nós tivemos daquela grande marcha partindo lá do lago Cuívenen, em direção ao oeste, alguns elfos foram ficando no meio do caminho. E algumas áreas, inclusive como Dorwinion, por exemplo, aqui perto do Mar de Hun. Vocês lembram que tem o TT do Dorwinion? Vocês ficam sabendo que tem uns elfos ali também. E outros ficaram por Dorwinion, aí seguiram aqui, vieram para a Grande Floresta Verde. Anteriormente se chamava a Grande Floresta Verde, antes de ser Floresta das Trevas. E uns outros seguiram para cá, mas pararam nas Montanhas Nevoentas. Deste grupo que não passou pelas Montanhas Nevoentas, nós temos um grande grupo chamado os Elfos Nandor. Esses Elfos Nandor deram origem aos Elfos Silvestres, que são os Elfos que temos aqui na Grande Floresta Verde, na Floresta das Trevas, e em Lothlórien, porque eles vieram por esse êxodo, pararam aqui e resolveram descer o Anduin, descer o rio, até que eles pararam aqui na Floresta de Lórien. Esses Elfos que chegaram aqui não chamaram esse lugar de Lórien ainda. A gente vai ver que tem muito caminho ainda para chegar nesse nome. Eles começaram a chamar esse lugar de Lindorinand, que é Vale da Terra dos Cantores. Porque vocês lembram que aí no Lind ali, por exemplo, tem um Lin, e o Lin é cantar, é música. Então agora a gente vai deixar esses Elfos quietinhos aqui e vamos lembrar que um certo grupo desses Elfos Nandor resolveram depois de um tempo passar as Montanhas Nevoentas, seguiram aqui por Eriador e passaram também as Montanhas Azuis. Quando eles passaram as Montanhas Azuis, aqui na Terra-média a gente não sabe, né? Aqui não tem nada, acabou, já é o mar. Porém, a gente tem que lembrar que aqui era Beleriand. Então eu vou colocar aqui mais ou menos o mapa de Beleriand para vocês verem. Aqui é Montanhas Azuis e vai entrar Beleriand em branco aqui. Olha só, para vocês me estranharem muito, eu coloquei aqui as Montanhas Azuis e aqui entra em branco as Montanhas Azuis ainda. E aqui já está a Terra dos Sete Rios, ou Syriand, e aqui tem Beleriand. Agora eu vou passar esse mapa inteirinho para branco para ajudar a nivelar o raciocínio. Pois bem, então agora vocês entenderam que aqui é a Terra-média e a gente tem as Montanhas Azuis aqui, né? Lindon era de Lindon, era de Luin. E aqui a gente tem Berberian e a Terra-média, mais ou menos como que era a coexistência delas, né? Aqui nessa Terra dos Sete Rios, os Syriand, os Nandor, que vieram e não pararam por aqui e não foram os Elfos Silvestres, eles passaram as Montanhas Nevoentas, passaram as Montanhas Azuis e ficaram residindo aqui. Esses Elfos têm um outro nome, eles não são Elfos Silvestres, eles são conhecidos como os Elfos Verdes de Ossiriand. E aí eles se misturaram com alguns dos Elfos Cinzentos aqui, né? Dos Elfos Sindar. Acontece que depois de algum tempo, esses mesmos Elfos que tinham vindo para cá resolveram voltar para a Terra-média, né? Então atravessaram as Montanhas Azuis, atravessaram Eriador, atravessaram as Montanhas Nevoentas e voltaram para cá, para esse miolo aqui de Hovânion. Com esses Elfos, não foram só os Elfos Verdes originalmente, os Nandor, que não pararam aqui, vieram alguns Elfos Sindar também, né? E desses Elfos Sindar, nós temos alguns Elfos de Alta Estirpe e dois deles viraram inclusive reis aqui. A gente tem que na Floresta das Trevas veio o Orofer, que era de Doriath, né? E aí o Orofer era o pai do Franduil, né? Então o Orofer veio para cá, e aí a gente tem um Elfo chamado Andir, que veio para Lorien. Quando eles voltaram, os Elfos Silvestres falavam um dialeto já, uma língua deles, né? E aí eles foram começar a se misturar com Sindarin. Então eles falam Sindarin, mas eles também têm um certo sotaque, algumas palavras diferentes, como é o próprio caso de Galadon, que a gente vai ver ainda. Mas então eles começaram a falar um Sindarin, e esse Sindarin virou uma coisa um pouquinho diferente, apesar de ainda ser considerado Sindarin. Isso foi mais ou menos aí no finalzinho da Primeira Era, começo da Segunda Era, que a gente teve o Reino da Floresta das Trevas e o Reino de Lindorinen, Orofer e Andir. Acontece que nessa época Galadriel e Celebor, eles viviam aqui em Eregion, em Azevin. Então eles saíram de Eregion, passaram por dentro de Moria, porque os Noldor de Eregion eram amigos dos anões de Moria. Passaram por dentro de Moria, os Nalgrim eram amigos deles, e saíram aqui nesse miolinho aqui. Quando eles chegaram em Lorien, eles acabaram gostando do lugar e resolveram ficar morando por lá. Quando Galadriel e Celeborn saíram de Eregion, chegou um tal de Annatar, em Eregion. E lá ele começou a ensinar muitas coisas para os elfos de lá, inclusive o Celebrimbor, o neto do Fëanor. E aí eles começaram a fazer uns anéis de poder e tudo mais. Depois de um tempo, o Celebrimbor começou a achar estranho. O Annatar e descobriu que ele era o Sauron. Então ele pegou um dos anéis de poder e mandou em segredo para Galadriel. E a Galadriel guardou esse anel, que era o Anel Branco, o Anel da Água. Aqui já estou usando o mapa do ótimo livro, o Atlas da Terra-média. Olha aqui. O Atlas da Terra-média é um livraço. Está fora de linha aí. É difícil de você encontrar. Então fique esperto que se você achar algum exemplar em bom estado, vale a pena pegar. Tanto essa capa quanto aquela capa mais marronzinha. Então eu tirei algumas telas aqui e a gente tem essa tela que mostra bem Lorien. Eu gosto bastante dessa visualização. Seguindo aqui na história de Lindorinan, acontece que o rei de Lorien da Grande Floresta Verde, o Orofer e o Andir, eles foram lutar na Batalha da Última Aliança. Lá ambos morreram. E quem ficou nos reinos foram? Na Grande Floresta Verde foi o Franduil. E depois aqui ficou o filho do Andir, o Amroth. O Amroth foi rei de Lindorinan por quase dois mil anos, até que ele se cansou e seguiu para os portos que existem ao sul da Terra-média, ali na região de Gondor. Conforme o Amroth saiu, ele teve uma morte trágica, e o Celeborn e a Galadriel se tornam senhor e senhora dos Galadrim, que são o povo das árvores. Coloquei um mapinha colorido aqui para a minha parte predileta da história de Lindorinan. Aqui tudo coloridinho e tal. Porque a Galadriel tinha trazido, em várias andanças dela, umas sementes de uma árvore chamada Malorn. O plural de Malorn é Melernin. E essas árvores, Melernin, ela ganhou umas sementes do Gil-galad, lá em Lindon. E eu vou contar bastante sobre isso ainda. Conforme as árvores foram crescendo, a floresta foi ficando dourada. E aí um dos nomes que foram sendo mudados, um deles é o Laurenande. Laurenande quer dizer vale dourado, em Quênia. Então já aí começa a entrar Quênia, porque o Alto Elfico foi trazido pela Galadriel. Então, antes eles tinham o Sindarin misturado com o dialeto e chegaram naquele Sindarin meio com o sotaque deles. Agora já começa a entrar o Quênia. Conforme a floresta foi ficando dourada, ela foi mudando para esse nome de Laurenande. E aí, com o passar do tempo, com o poder do anel, do Nênia, com a sabedoria do Celeborn, a floresta foi ficando próspera e se tornou protegida. Bem semelhante àquele sistema que a Melian protegia Dorias. Tinha o cinturão de Melian. Aqui não tinha o cinturão, mas se percebia que existia um grande poder emanando dali. E esse poder era claramente do anel Nênia, o anel branco da Galadriel. E é dito que ali era um local puro, vivo e que nenhum mal poderia entrar ali. Nos Contos Inacabados é dito o seguinte, a Galadriel falando para o Celeborn. Galadriel aconselhou-o a esconder os Três Anéis dos Elfos e jamais usá-los e dispersá-los longe de Eregion, onde Sauron acreditava que estivessem. Foi então que de Celebrimborn ela recebeu Nênia, o anel branco, e pelo seu poder, o reino de Lindorinand foi fortificado e embelezado. Ainda no Silmarillion nós temos dois verbetes sobre Lórien, e um deles é Lórien é o nome dos jardins e morada do Vala Irmo, ele mesmo geralmente chamado de Lórien. Então provavelmente a entrada do nome Lothlórien foi feita por Galadriel, porque Galadriel morou em Amã, falava Quênia, e aí eles misturaram o idioma por uma segunda vez. Não basta ter tido o Silvestre misturado com Sindarin, agora eles teriam esse Sindarin com sotaque misturado com Quênia, ainda por influência da Galadriel. Então nós temos que em Sindarin, Lothl é Flor. Então o comecinho, Lothl é Flor. E Lórien, que é em Quênia, segundo Robert Foster, o autor do Complete Guards of Middle-earth, nós temos ali que é Terra dos Sonhos, porque é ligada a sonhos ali do Vala Irmo, e essa questão da Terra dos Sonhos é reforçada em as duas torres, porque o Barbarbari chama Lothlórien de Flor dos Sonhos. Chique, né? Então nós temos aí que Loth, Flor, Lórien, Sonhos, Terra dos Sonhos, nós temos ali Flor da Terra dos Sonhos, nessa mistura aí. Provavelmente deve ser essa a tradução. Celeborn e Galadriel se mudaram para uma cidade aqui, a chamada Carasgaladon. Nós vamos falar bastante ainda e mostrar toda a geografia de Carasgaladon, mas a capital, a grande cidade do reino, porque existiam alguns povoamentos, existiam vigias que moravam nas fronteiras, mas o grande povoamento era aqui em Carasgaladon. Durante os eventos do Senhor dos Anéis, Lothlórien foi crucial para que a comitiva do Anel pudesse descansar, se recuperar da grande perda, que foi a perda de Gandalf, revitalizar as energias mesmo. E depois disso, ainda Gandalf foi levado para lá. Quando ele retornou como branco, o Guairir, o Senhor das Águias, trouxe ele até Lórien e lá ele foi vestido de branco, foi cuidado. Aqui, mais um mapinha do Atlas da Terra-média, porque depois disso, durante a narrativa do livro, nós não escutamos mais falar de Lothlórien. Porém, nos apêndices do Senhor dos Anéis, ao final do Retorno do Rei, nós temos que, é bem especificado que enquanto Sauron atacava Minas Tirith, e toda aquela parte sul de Gondor ali, como Pelarg, por exemplo, existiam tropas de Sauron também atacando o Reino da Floresta das Trevas, Ereborn e Lothlórien. Sobre isso, é dito o seguinte, sobre esses ataques. Três vezes Lórien foi atacada por Dol Guldur. Mas, além da coragem dos Elfos daquela região, o poder que lá morava era forte demais para ser derrotado por quem quer que fosse, a não ser que o próprio Sauron atacasse Lórien. Embora as Orlas da Bela Floresta tenham sido seriamente danificadas, os ataques foram repelidos. Quando Sauron desapareceu, Celeborn avançou e conduziu o exército de Lórien pelo Anduin em muitos barcos. Tomaram Dol Guldur e Galadriel derrubou suas muralhas e pôs a descoberto suas cavidades. A floresta foi purificada." Então, enquanto estava tendo aquela pancadaria toda em Minas Tirith, aqui também estava tendo Dol Guldur, que estava aqui, você pode ver que Carasgaladon ficava aqui, de frente para Dol Guldur. Eles ficavam como se fosse uma força confrontando a outra, as trevas e a luz. Depois que Sauron tentou atacar três vezes, o poder dos Elfos e o poder da Galadriel era muito forte. O Celeborn se cansou disso, pegou um exército de Elfos, atravessou o Anduin com diversos barcos, marchou até Dol Guldur e arrebentou com Dol Guldur. Quando Dol Guldur estava derrotada, Galadriel veio, usou o poder do anel dela e limpou aquela área, deu aquela purificada. Ao final da Guerra do Anel, nós temos que a composição física, geográfica, da Floresta das Trevas, de Lórien, tudo isso tem uma certa mudança. Vamos falar sobre a expansão e o declínio de Lothlórien. Ainda nos Apêndices é dito o seguinte, Franduil tomou toda a região norte até as montanhas que nascem na Floresta como seu reino. Então Franduil ficou aqui. Depois, Celeborn tomou toda a Floresta do Sul, abaixo dos Estreitos, dando-lhe o nome de Lórien Oriental. Toda a ampla Floresta intermediária foi doada aos Beornins e aos Homens da Floresta. Mas, após a passagem de Galadriel, dentro de alguns anos, Celeborn ficou cansado de seu reino e foi para Imladris, morar com os filhos de Elrond. Na Floresta Verde, os Elfos da Floresta não foram mais molestados. Mas, em Lórien, melancolicamente sobreviveram apenas alguns do antigo povo e já não havia mais luz ou música em caras Galadon. Então, como nós temos? Lórien aumentou, pegou toda essa região sul da Floresta das Trevas, que já estava uma floresta revitalizada. O Franduil ficou das montanhas para cima, perto de Ereborn, e todo o miolo ficou com os Beornins e os Homens da Floresta. Uma vez que a Galadriel foi embora para o Oeste, depois de um tempo, o Celeborn se cansou do reino e foi ficar um pouco em balfenda com os filhos do Elrond. Ainda é dito, no finalzinho desse capítulo, desse trecho ali para vocês, que já existia uma certa melancolia, uma tristeza ali, porque não existia mais música em caras Galadon. É dito que não havia música e alguns Elfos estavam ali em Lothlórien ainda. Mas tem uma passagem nos apêndices do Senhor dos Anéis também, no conto de Aragorn e Arwen, indicando que 120 anos depois da Guerra do Anel, já não tinha mais ninguém em Lothlórien. Olha só. Partiu da cidade de Minas Tirith, falando de Arwen, e passou para a terra de Lórien e viveu lá sozinha sobre as árvores que iam murchando até que o inverno chegou. Galadriel tinha-se ido, Celeborn também, e a terra estava em silêncio. Então, por fim, quando as folhas de Malor estavam caindo, mas a primavera ainda não chegara, ela se deitou para descansar em Kerim Amroth. E lá está o seu túmulo verde, até que o mundo se altere e todos os dias de sua vida sejam completamente esquecidos por homens que vieram depois. Mas no resumo é que um pouco mais de um século depois da Guerra do Anel, Lórien estava vazia, bem melancólico, né? Essa foi a história de Lórien, desde o comecinho, lá nos Anos das Árvores, no Êxodo, até o final, o comecinho da Quarta Era, o final da Terceira Era, o comecinho da Quarta Era. Vamos falar um pouco sobre como era o reino. Basicamente era uma floresta dourada com árvores de Malor. E eu vou ter que fazer um TT somente sobre Malor. Não adianta tentar explicar agora. Então eu vou falar da Flora, incluindo as Mellerni, Elanor e Nifredil em outro TT. Em breve a gente vai começar com esses vídeos a playlist Flora. Então a gente vai ter uma playlist só sobre as flores e tudo mais. Vai ficar bem legal. Tem muita gente que pede. Então logo, logo está chegando aí, ok? Basicamente, é dito que a maior parte de Lórien ficava numa região chamada o Naife. Aqui, ó. Que quer dizer um gomo, numa tradução. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse um gomo. Ele ficava num triângulo de terra, né? Entre o Veio da Prata e o Anduin. Então fazia esse triângulo aqui. A maior parte dele ficava aqui. Quando a Sociedade do Anel chega a Lothlórien, eles chegam por aqui, perto da Cachoeira de Nimrodel. Essa cachoeira tinha esse nome porque ela foi batizada com o nome da Donzela Élfica. Aqui os vigias pegam eles. O Haldir pega Vendels e leva até Kerim Amroth. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse lugar. Não coloquei nenhuma imagem de Kerim Amroth porque eu gosto muito de imaginá-la e nenhum artista até hoje fez uma colina de Kerim Amroth do jeito que eu gosto. Tem somente os irmãos Hildebrand, mas eu acho muito feinha deles. Eu não gosto. Apesar de gostar muito do trabalho dos irmãos, né? Quando o Haldir venda eles, ele desvenda a comitiva depois de muito tempo que eles andaram. Quando eles chegam lá, nas profundezas da floresta, aqui já bem no miolão da floresta, tem uma descrição de um morro coroado com um anel duplo de árvores. Então você tinha um morro, tinha um anel duplo de árvores e é dito o seguinte sobre esse anel de árvores. Acho linda essa descrição. Vamos lá. As de fora tinham troncos brancos como a neve, não tinham folhas e mesmo assim eram belas em sua nudez elegante. As de dentro eram pés de malorn, muito altos, ainda adornados por um dourado claro. Bem no meio dos galhos, de uma árvore alta que seguia no centro, de todas reluzia um flete branco. Ao pé das árvores e por toda a volta das colinas verdes, o gramado estava salpicado de pequenas flores douradas com formato de estrelas. Entre elas, pendendo de caules frágeis, havia outras flores brancas ou de um verde muito claro. Brilhavam como uma névoa sobre a rica tonalidade da grama. Acima de tudo, o céu estava azul e o sol da tarde já batia na colina e lançava sombras compridas e verdes embaixo das árvores." Lindo, né? Então você tinha uma colina, bem verdinha, com várias flores amarelas em formato de estrela e outras com verde pálido ou brancas, salpicando todo um tapetão. E aí você tinha um anel com árvores brancas, brancas como a neve, só que nuas, porém elegantes. E dentro desse primeiro anel, você tinha um segundo anel com várias malorns douradas, com dourado meio pálido no segundo anel. E no centro, uma árvore ainda maior, mais elegante, com uma grande plataforma, como se fosse uma grande casa na árvore. Esse flete branco, imponente dentro dessa árvore gigantesca, era onde o Amroth morava. Então, por isso que o Kerim Amroth é essa colina do Amroth. A colina tinha um ar fresco e Frodo diz que ao tocar as árvores podia sentir a vida dentro delas. Olha que lindo! Mas temos um outro texto muito importante da história de Aragorn e Arvan nessa colina. Nos apêndices do Senhor dos Anéis, lá no Retorno do Rei, no Conto dos Anos, no livro do Conto dos Anos, é dito o seguinte. Ano 2980 da Terceira Era. Aragorn entra em Lórien e lá encontra outra vez Arwen Undomiel. Aragorn lhe dá o anel de Barahir e eles se comprometem sobre a colina de Kerim Amroth. Olha que lindo! Então eles ficaram noivos nessa colina. Por isso que a Arvan voltou lá para morrer. Porque é onde ela tinha sido mais feliz e ela voltou para uma fase importante da vida dela. Bem bonito, mas muito triste, né? Agora que ficamos sabendo um pouquinho sobre a Elanor, a Nifredil, que estavam ali naquele gramado, e tudo sobre Kerim Amroth, quando o Frodo está em Kerim Amroth, ele enxerga uma outra colina bem grande, que era a Karas Galadon. E isso aparece até na versão estendida do filme. O que o Frodo viu no filme foi isso aqui. Eles estão em Kerim Amroth e veem isso daqui. Um grande morro com umas árvores ainda maiores. Tipo aquelas sequoias que tem na Califórnia, que são gigantescas. É desse naipe aí, uma Mallor. Eu falo uma Mallor, mas o mestre Ronald Kirmes normalmente trabalha com o termo masculino. Então ele fala o Mallor. E eu não sei o que pensar sobre isso, porque o Sindarin, ao que parece, não tem distinção de masculino ou feminino desse ponto de vista. Mas eu acho que é mais por entender que é uma árvore. Mas tem gente que entende que, por exemplo, o Mallor é como se fosse um pé de jacarandá, por exemplo. Não uma sequoia. Então você pode colocar masculino ou feminino aí. Eu, particularmente, costumo me referir como uma Mallor. Mas na tradução e nas coisas que o mestre Ronald Kirmes fala, ele costuma falar um Mallor, para ficar mais amplo. Nessa imagem do filme, nós vemos Caras Galadon, que é a cidade dos Galadrim. Ou seja, a cidade das árvores. Vamos ver o que o Frodo viu? Frodo olhou e viu ainda a certa distância uma colina com várias árvores grandes. Ou uma cidade de torres verdes. O que era exatamente, não sabia dizer. Dali lhe parecia emanar o poder e a luz que mantinham toda aquela região em equilíbrio. De fato, a percepção do Frodo estava certinha, porque era exatamente dali que vinha, porque ali era onde morava Celeborn e Galadriel. Caras Galadon era uma colina verde e ao redor dessa colina existia um fosso profundo. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. Então você tinha aqui uma terra plana, uma ponte, porque existia uma vala, que era esse fosso profundo. Dessa vala eles passavam por uma ponte e aqui tinha uma muralha verde. Ao que parece seria uma muralha de terra com plantas. E aqui existia um portão. Quando eles passavam esse portão, eles começavam a subir a colina, esse morro. É dito que a colina era coberta por pés de Malorn, mais altos do que quaisquer outros que eles já tinham visto na região. À medida que a noite ia chegando, muitas luzes se acendiam, até que toda a colina parecia estar incendiada de estrelas. Ela era iluminada por lamparinas prateadas penduradas nos galhos das árvores. Lindo, né? Imagina essa cena? Então, é dito que os elfos moravam em flats, ou talans, que são esses chãos feitos de madeira. E alguns tinham uma parte de arquitetura mesmo, bem chique assim. E aqui é uma distribuição mais ou menos de como ficava a colina. A vista de cima você tem muitos Malorns, vários flats, e ao centro você tinha a casa de Galadriel e a câmara de Kelebor. E aqui você tinha a fonte da Galadriel, de onde saía a água e vinha até o espelho, de onde ela pegava. E um portão aqui de acesso. Então, essa é uma vista aérea que ao redor de tudo você tinha um fosso, porque era uma cidade fortificada. Todas as grandes cidades de Tolkien são fortificadas, se você parar para ver, né? Com muros, com fosso, esse tipo de coisa. E aqui eu coloquei também uma ilustração de um Malorn que eu vou usar no próximo TT. Karas Galadon ficava na região chamada de Egladil. Egladil é uma parte onde a maioria dos elfos moravam. Em Westron, na língua comum, ela é conhecida como O Ângulo. Por quê? Porque ela ficava no ângulo entre os dois rios, né? E ainda ali a gente tinha aquele ancorador, aquele mini porto, onde a Galadriel dá os presentes para a comitiva do anel. Coloquei aqui uma imagem muito bonita. O portfólio desse artista, Lassani. O Paul Lassani eu vou colocar aqui na descrição. Mas ele fez essa imagem aqui, que é bem baseada nos filmes. Mas os filmes têm essa parte aqui que lembram navios e tal. É bem parecido com a descrição do livro mesmo. Então esses flats bem iluminados entre os galhos e essas escadas. Porque para acessar os flats era tudo por escadas. Grandes escadas. Então essas escadas e os flats são bem coerentes com a descrição do livro. Além de várias lanternas prateadas. Sobre o nome da floresta, nós temos ali que eu falei várias opções. Ela começou como Lynn Dorina, que era Vale da Terra dos Cantores. A gente falou do Lynn. E depois ela foi mudando para diversos nomes. Só que todos esses nomes tinham a ver com dourado. E tudo que se refere a dourado, Christopher Tolkien acredita que só pode ser canônico após o plantio e o florescimento das Mallor. Porque até então o Tolkien estava escrevendo a mitologia, mas ele não tinha identificado quando as Mallorne tinham ido para lá. E aí como foi só com a Galadriel, qualquer nome que tenha dourado no nome e seja antes de Galadriel não faz muito sentido. Então por isso que fica como Vale da Terra dos Cantores, Lynn Dorina, e só depois de Galadriel que você começa a contar. Como Laurenande, por exemplo. Laurenande já tem Quenya e já tem dourado. E aí faz sentido porque é a árvore trazida pela Galadriel e o Quenya que foi trazido por ela também, que era uma Noldor. Então Lindorinande até certo ponto, depois Laurenande e depois Lothloren. Seria mais ou menos esses três nomes. Apesar de existirem muitos outros nomes, essa é a sequência mais indicada. Você tem outros nomes como Golden Wood, floresta dourada. Hidden Land, que é terra escondida. Ou a abreviação mesmo, Lorien, que seria a terra dos sonhos. Mais uma imagem linda do Paul Lassani aqui, que são vários flats bem brilhantes no começo do ano e terceiro aí. E eu trouxe essa imagem para a gente arrematar uma questão. Ao contrário de Valfenda, será que Lothloren era mesmo um reino? Sim, era um reino que ocupava toda uma floresta. Então era uma floresta que era um reino. era o reino dos elfos silvestres. Mas assim como a grande floresta das trevas, ela era governada por elfos de uma linhagem mais nobre. No caso Sindar, barra eventualmente Teleri, que existe essa opção aí para o Celebor. E Noldor, por parte da Galadriel. E por parte do Franduil, ele tinha uma ascendência Sindar. Então é dito no Silmarillion o quê? No verbete Lorien. A segunda leitura que a gente pode fazer. Porque a primeira é sobre os jardins do Vala-Irmo. A segunda leitura é Território governado por Celebor e Galadriel. Muitas vezes Galadriel é chamada de Rainha Galadriel, mas ela não era rainha. Lothlórien era um reino sem rei ou rainha. Somente tinha um senhor e uma senhora. O último rei realmente foi Amroth. Para a conclusão desse TT que está ficando muito grande, eu tentei diminuir, mas não deu. Deu um baita trabalho para fazer a pesquisa e a gente ainda tenta condensar para fazer um vídeo mais dinâmico. Mas nem sempre a gente consegue. Vamos concluir o que a gente sabe sobre Lothlórien agora. Ela era uma floresta e ao mesmo tempo um reino. Foi criada ainda nos Anos das Árvores, durante o primeiro êxodo. Com o segundo êxodo, o êxodo reverso, ela começou a ser governada por um elfo Sindar, o Andir. Ele morreu na Batalha da Última Aliança e o seu filho Amroth assume o trono. Dois mil anos depois, ele resolve ir para o sul da Terra-média e aí sim assumem o senhor e a senhora de Lórien. Com Celeborn e Galadriel, o reino chega no seu apogeu de beleza, força, inteligência e tudo mais. Ficou um reino abençoado e protegido. Mas já não era mais governado por um rei e uma rainha, apesar de serem líderes de uma estirpe mais nobre. Era chamada de Floresta Dourada pelas Mellerni, ou seja, pelas árvores Malorn que ali existiam. Lutou e venceu Sauron três vezes seguidas. Aumentou seu tamanho, dominando a região sul da Grande Floresta das Trevas, a Floresta Verde, e adicionou ao seu território Dol Guldur. Então temos ali Lórien Ocidental e Lórien Oriental, após o Anduin. Foi importante palco de várias passagens sobre Aragorn e Arvern, inclusive o seu noivado e o falecimento de Arvern. Inclui também uma bela flora, incluindo Elanor, Nifredil e as Mellerni. Então nós falaremos aí num TT somente sobre A Linda Malorn Dourada de Lothlórien. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Se você quer ajudar o TT, você pode ajudar de uma maneira muito simples, curtindo e seguindo todo mundo. Segue o Twitter, o Facebook, o Instagram, aqui no YouTube, dá o joinha se você não deu, coloca aqui as notificações, se inscreve no canal, fala para os seus amigos, chama a vô-avó, chama a mamãe para assistir, chama todo mundo. A segunda maneira de você fazer, além de seguir a gente, é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link para o nosso blog cheio de livro legal, do Tolkien, de Lewis, da Rowland, de vários autores. Mas se o livro que você quer não está aqui embaixo, você pede para a gente por inbox lá na fanpage do TT que a gente faz, tá? Se você quiser comprar vários livros, você pode simplesmente comprar um livro pelo link do TT e os outros que você for comprar já vão vir à comissão para o TT. Você não vai pagar nadinha extra por isso. O preço do livro é o mesmo. Só que aí nós somos comissionados e ajuda aqui a gente a investir no canal, né? Na iluminação, no cenário, nas câmeras, fazer camisetas, marcadores e tudo mais, para que a gente possa usar nos eventos e divulgar o trabalho. Quanto maior a nossa divulgação, melhor a gente vai ficando aqui para trazer um conteúdo legal para vocês. A terceira maneira de ajudar é você sendo um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo. Ajuda demais, gente! Qualquer valor ajuda mesmo, tá? Pode ser R$2, pode ser uma vez, pode ser mensal. A gente agradece demais porque é por causa dos padrinhos que a gente consegue manter uma linearidade aqui nos investimentos. Temos vários links aqui embaixo que você pode conferir, portfólios e outros TTs. Se você quiser saber de outros TTs, usa a barrinha de busca. Pessoal, vocês têm que começar a usar a barrinha de busca porque todos os vídeos são tagueados. Se você quer saber sobre Elrond, você vai colocar lá tudo sobre o Elrond. Vai ter vários vídeos onde ele é citado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Tchau! Tchau!